As raças V4 estão causando um alvoroço muito grande aqui dentro do Blocks Fruits. Tem gente que já desbloqueou todas 100% e tem gente que nem ainda fez a missão da Mirror, né? A Mirror Island. Então hoje eu vou ensinar pra você um bugzinho, se é que eu posso chamar assim, que vai quebrar o jogo aqui no Blocks Fruits. Mano, o negócio é o seguinte, meu nome é Jun, eu trago vídeo pra vocês todos os dias aqui de Blocks Fruits e hoje eu tô aqui com... Cadê minha amiga? Amiga? Ah, ah, oi, miga! Não, sai daqui, saia! Eu não falei nada, vocês viram que eu falei que eu tava com a minha amiga, ele sabe que é ele? Não, quem tava do seu lado aqui? Quem tava ali? E aí, Nicolas, tudo bom, cara? Eu vou bem, você vai bem? Eu vou bem também. E olha só, Nicolas, deixa eu te perguntar uma coisa. Você que tá aí, né, tô vendo que você tá de gol, você já despertou ela 100%? Não, eu não despertei nenhuma raça 100%. Ó, a minha aqui, que é a Uma, ela tá quase 100%, e eu não sei se você sabe... Olha, apareceu uma fruta aqui, vou lá pegar ela. É, a Uma, não sei se você sabe, ela tem um negocinho que é o seguinte, quando você tá transformado com a raça despertada, ela faz um negocinho, deixa eu ver, ó, ó, caramba, que frutona que vem. Essa aqui é boa. É bom que a gente pegou ela, porque eu vou usar ela pra poder fazer uma coisinha. Você já fez a raid, deixa eu te fazer uma pergunta, você já fez a raid da Buda? Da Buda, não. Você nunca fez a raid da Buda? Só quando eu despertei ela, só quando eu despertei a Buda. Sim, mas você despertou solo? Não, foi com você e a gente demorou, ainda eu vou várias vezes. É, e foi só eu de Buda e você não tava de Buda, né? Eu não me engano, é, eu acho que... Não, você tava de Buda porque você precisava despertar. Ah, agora eu não vou lembrar. É, talvez eu tava. E se eu te falar que agora, de Uma, não tem como você fazer solo? De Uma? De Uma. Ah, em casa você fala o Uma, o Soquinho, ou Uma, tipo, a raça humana? A raça humana. Ó, mas pra pra isso poder fazer, você tem que tá com a raça V2. Eu tô com esse capacete aqui, com esse helmet, porque é o seguinte, existe aquele capacete... Ó, Nicola, se tu quiser, tu nem precisa, tu só tá aqui só pra me acompanhar, tá? Eu vou ficar só de olho. Se você quiser derrotar os NPCs, não tem tanto problema porque, né, os NPCs não vai fazer tanta diferença. O que importa realmente mesmo é o boss. E bom, o negócio é o seguinte, todo mundo que já tentou fazer a raid da Buda sabe o quão complicado é você fazer a raid da Buda, né? Tipo, isso é um dos exemplos. E assim, a Uma, ela tem uma passiva que, tipo assim, ela vai... Mano, vai quebrar o jogo, você já vai entender o porquê. E como eu tava falando, eu coloquei esse capacete aqui porque eu tava dando uma olhada nos itens, né? Nos itens de combate. Você sabia que esse capacete, Nicola, ele dá 12,5% de dano no melee? E além de tudo, ele aumenta o dano do ataque básico, um negócio assim, 10%, alguma coisa. Então, tipo, ele consegue, eu acho que, ser mais malado do que o capacete do guerreiro. Cara, então, o item mais forte pra você dar soco. E o, se eu não me engano, você falou que o humano aumentou também o soco, né? O humano, então. Essa que é a ideia. A gente consegue com o humano, com o humano full, né? Ela tem um buffzinho ali que, cara, se isso realmente funcionar, meu parceiro, isso aqui vai quebrar todas as lógicas. Porque, tipo, meu amigo, eu vou... Nossa, você vai ver, Nicola, me aguarde, me aguarde. Ó, a gente... E, tipo assim, você pode perceber que eu tô fazendo, tipo, a ride rápido até. Se bem que essa parte aqui a gente consegue fazer bem tranquilo, né? É, mas a questão é que eu dou o quê? Cinco socos pra finalizar, você dá lá dois soquinhos e vai... e vaza. Não, isso que ainda a gente não chegou na grande cereja do bolo. O negócio começa a complicar agora. Porque a partir da terceira ilha, a gente começa, tipo, a encontrar... Já começa a aparecer uns NPCs transformados de buda aqui. Então, aqui já começa a lascar um pouquinho, porque começam a aparecer os primeiros aí. Mas vocês estão vendo que eu tô maquinado. Eu aumentei o item, né? Eu aumentei o meu dano do melee com o item. E eu também, né, tô com um estilo de luta que atualmente bate mais rápido, que é o Sharkman. Além de tudo, além disso, o meu Sharkman ainda tá com 600 de maestria. Que pode parecer que isso não faz diferença, mas faz. Você sabia que faz diferença, né? Aumentar a maestria dá mais dano, né, Nicolas? Eu sabia, mas na minha cabeça era pouca coisa, tipo, 10 de dano. Não, aumenta bastante até. Olha, olha, mano, olha a velocidade. Tipo assim, isso que ainda, eu não tô com a raça ativada. Olha o dano que eu tô dando. Olha, caraca, eu preciso dar sete socos pra finalizar e você chega lá e dá só dois soquinhos. Não, o pai é que... Vai evaporar o bolo. Não, isso que a gente ainda não é... Não, eu tô falando, cara, a uma é roubada. Só que o problema da uma é que você não consegue usar ela no PVP. Porque até você carregar ela e ficar dando dano básico é meio complicado, né? Mas é... Ela demora mais que as outras ou todas têm a mesma quantidade? Não, acho que demora a mesma coisa. Mas pra você conseguir ativar o dano master dela, demora um pouquinho, entendeu? Uhum. Porque pra você ativar o dano master dela, você vai ter que carregar o dano master. Eu vou explicar isso melhor quando a gente aparecer no boss. Eu não tô querendo usar agora porque eu tô com medo de, tipo, simplesmente acabar gastando e não pegar depois. E uma coisa que era engraçado, Nicolas, quando eu fazia essa ride, nessa ilha aqui, eu tinha que geralmente esperar acabar um pouquinho. Porque quando eu saía dessa ilha, mano, eu saía sem vida. E a gente quando ia pra outra, voltava pra essa porque lá a gente ficava sem vida. É, então. Eu quero ver agora como que vai ser na próxima. Eu já tô focando esse daqui que é tanque pra poder derrotar ele mais fácil. Tipo, eu perdi um pouquinho de vida. Tô com 11 mil de 12.800. A gente também tem que relevar que eu tô, tipo, com 50 léveis a mais, né? E que eu também tô lével máximo. Mas isso não é o grande fator. Porque tem gente que pega lével máximo e depois também vai despertar as frutas. Mas não é o intuito, como eu falei. Cara, não é... Ô, Nicolas, eu ia falar pra você que eu chegava aqui mais ou menos com sete minutos. Olha, um minuto e meio. Ó, o negócio agora é o seguinte. Eu vou chegar lá, vai começar a aparecer um monte de Buda. E quando aparecer esse monte de Buda, o que eu tenho que fazer? Vou vir aqui, me destransformar. Vou ativar a minha raça. Transformar a Buda. E nisso, quem percebeu, viu que criou um contador ali embaixo. Esse contador, ele conta a minha fúria. Que é a, tipo, como se fosse o tempo, né? O multiplicador do meu dano. Ou seja, eu tô dando o dobro de dano agora. Olha eu levando todos esses NPC... Olha a velocidade qual eu tô levando esses NPC, Nicolas. Sozinho. Tem que lembrar isso. Tá sozinho. Olha isso aqui. E eu ainda... Mano, eu ainda posso ativar até minha raça do humano aqui, ó. Cara, eu não perdi minha primeira vida. E eu já, tipo, simplesmente levei praticamente todos os NPCs que ficam aqui. E, cara, quem já fez a raid do Buda sabe que, tipo assim, o que eu tô fazendo é impossível, tá? E isso tudo a gente tá conseguindo fazer graças à raça. Mano, eu vou tentar derrotar o boss ainda apenas com essa minha vida, tá? O que que acontece? Vocês podem ver que aquele dano que tá ali embaixo é um... É, eu não vou conseguir tancar não, Nicolas. Aquilo que tá ali embaixo é um multiplicador. Esse é o multiplicador do dano que a minha raça tá dando. Então, tipo assim, vocês podem ver que tá caindo. Pra esse multiplicador aumentar, eu preciso continuar dando hit no NPC. Então, pra, tipo assim, pra não baixar, eu tenho que continuar dando hits em sequência. Eu não preciso ficar batendo ele aí, não. Eu não tô batendo, não. Tô paradão. E, tipo assim, pra ele não descer, eu preciso dar hits em sequência. Então, tipo assim, eu não posso ficar parado. Agora tá com 32 e pra poder aumentar, eu preciso continuar dando hit aqui. Então, ó, já vou aqui, ó. Hihi! Volta pra cá no NPC. Pô, esse desse tipo de porta é muito apelão. Eu fico sem ver você durante um baita tempo. E olha só, mano, eu recuperei um pouquinho a vida. E, cara, Nicolas, eu tô dando numa média de 5k por hit, cara. Caraca, a cada soco, você dá 5k? 5k. Ó, nesse tempo que eu tô nele aqui, eu já dei, ó, já dei 100 mil de dano. Nossa, eu acho que eu dou 2.300. Derrotei! Mano, olha a facilidade! Em 6 minutos. Eu só leio a rainha de Buda, mano, em segundos. Mano, isso aqui tá muito ocupado, velho. Viu? Você já despertou a Buda inteira, né? Já, não tem nem mais graça aqui pra eu fazer. Mano do céu, eu falo, cara. Literal, mano, tipo assim, eu já tentei fazer essa ride solo. Já tentei carregar o Nicolas, que nem ele falou. E, mano, eu e ele, eu e ele não conseguimos despertar. Agora, tipo, eu com a 1v2, eu só precisei recuperar um pouco a minha vida. Eu solei a ride. Tipo, se o Nicolas fosse comigo, mano, aquele... Mano, Nicolas, imagina dois caras de human. Imagina quatro, os quatro da ride. Não, isso aqui, tipo, se as pessoas hoje querem bater recorde de ride... Porque, tipo assim, existe o recorde pra você bater em ride. Se todo mundo pegar Buda, pegar esse esquema, pegar esse capacete, pegar tudo isso, mano, é muito dano. Eu lembro que quando eu tava fazendo a ride, quando eu conseguia grudar no boss, eu dava, tipo assim, 30 mil de dano, 22 mil. Cara, eu tava dando 80, 90, tipo, praticamente três vezes mais. Eu já vou fazer um teste aqui. Deixa eu ver quanto é aquele dano que eu dou transformado. Lembrando que o Fishman, cara, tem o meu time 600 de maestria também. Deu 2.469. O que você fala? O soco. Ah, não, ó. Ó, se liga, quer ver? Eu vou, eu vou ativar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ativar aqui a minha coisa. Você não tá como aliado comigo, né? Eu tô, eu tô. Quer que eu remova pra você me bater? Não, pode você me bater. Tá. Ó, pode bater aí, vai. Vamos ativar minha raça. Vai que eu tô com 6 mil de vida. Pronto, ó, deixa eu bater um pouco nos NPC aqui. Eu não vou bater em você, que é pra gente poder ver o dano, ó. Aqui, beleza. Aqui, beleza. Nossa, cara. Ô, o pior é que os NPCs não carregam, tipo, a barra, né? É muito demorado. Então, ó, tô derrotando aqui, beleza. Quer mais um soquinho? Acabou os NPCs, dá um soquinho aqui. Ah, voltou aqui, ó. Tá, e agora é o seguinte. Eu vou me destransformar, que eu preciso me destransformar. Ativei a raça. E agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso simplesmente, é, me, tipo, ficar batendo até eu pegar 100 de coisa ali. Então, eu preciso conseguir derrotar todo, ficar batendo nos NPCs sem eles se transformar. Tem algum boss ali, Nicolas? Vai lá ver se tem um boss. O elefante tá lá. O elefante tá lá? Então, eu vou lá. Vou lá que é mais fácil. Ó, vou... Ó, cadê você? Tô aqui. Mano, olha a velocidade que eu derroto o elefante. Olha isso aqui. O pior que é até de Buda demorado pra levar ele. Não, ah, ah, eu vou te dar um soco agora. Chega aqui perto, ó. Ó. Pra quê? Te dei o soco. Nossa. Quanto que deu? Dá outro. Dá outro aí de novo. Eu tava com 10 mil, foi pra 8 mil. Não, eu tô te dando 2 mil, tá ligado? Ó. Só que, tipo assim... Tu é um player. Tu tá com um item que reduz dano. Tu tá com as coisas agora, tipo, num... No NPC, eu dou 4.300 e pouco. Ó, vou dar de novo aqui, ó. Nesse daqui, 4.317 em um soco. É muito dano, mano. Muito, muito dano, cara. Olha. Meu amigo. E olha, é bizarro. Bizarro. Mesmo transformado, Nicolas. Sem, tipo, tá com multiplicador. Ó, pra você ver como multiplicador faz diferença. Eu, simplesmente, tipo, dei um soco sem tá transformado. Deu, tipo, 3 mil de dano só. E você evolui ainda mais sua raça. Cadê você? Cadê você? Tá aqui. Ó, eu vou usar uma habilidade, ó. Eu tava com 12, fui pra 8. Caraca. Ó, vai evaporar. 3 habilidades e me leva. Ó, eu fiquei com 1.800. Eu só não vou levar o Nicolas aqui pro... Cara, mas é muito forte, mano. É muito forte. E isso não é porque tá de Buda, tá? Mas, gente, tipo, a Buda é pra gente poder tancar mais e levar mais. Cara, sem dúvidas. Tá mais do que comprovado. Esse combo, literalmente... Mano, se você usar isso muito bem, você vai quebrar o Blocks Fruits. Eu não sei se pra PVP dá muito certo. Porque você precisa carregar aquele valor. E vocês viram que com o player não funciona muito bem. Mas, Nicolas. Imagina fazer raid. Imagina ter que derrotar um boss. Imagina ter que fazer essas coisas. Cara, é impossível. Impossível do player D. Impossível. Até pra farmar ser a Beast. Exatamente, mano. Tudo que... Se bem que a ser a Beast precisa usar as habilidades, né? Mas ela dá muito. Ela dá mais do que NPC. No caso, pra subir a barrinha. É, então, mano. Aí, meu parceiro. Aí, meu parceiro. É o céu limite, cara. Mas, literalmente, mano. Isso tá muito forte. Eu não sei se o Blocks Fruits vai corrigir. Provavelmente não, né? Acredito que não. Não sei. Vamos ver quanto tempo vai durar isso. Então, meu amigo. Use e abuse enquanto puder. Porque talvez isso aqui, logo logo, não exista mais.